Quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro foram presos hoje, suspeitos de participar de um esquema de corrupção durante o mandato do governador afastado Wilson Witzel, do PSC. Outras sete pessoas também foram presas na operação da Polícia Federal. A operação mobilizou 100 policiais federais que cumpriram 11 mandados de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão em pelo menos 20 endereços do Rio de Janeiro. Entre eles, o prédio do Tribunal Regional do Trabalho, no centro da cidade. No Jardim Botânico, zona sul do Rio, os agentes prenderam o desembargador do TRT, Marcos Pinto da Cruz. Além dele, foram presos os desembargadores Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues, Fernando Antônio Zorzenon da Silva e José da Fonseca Martins Júnior. Os outros sete mandados de prisão são para os operadores do esquema. As investigações apontam que os desembargadores recebiam pagamentos indevidos de empresas que já prestaram serviço para o Estado. Em troca, os magistrados incluíam as firmas no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho, para que elas recebessem mais rápido valores que o governo ainda devia. Os pagamentos eram disfarçados de honorários advocatícios. As firmas repassavam o dinheiro a escritórios indicados por uma das presas, a advogada Eduarda Pinto da Cruz, irmã do desembargador Marcos Pinto da Cruz. Pelo menos sete empresas são citadas no inquérito, entre elas, organizações sociais da área da saúde e consórcios de transporte. O esquema também beneficiava as OS com a aceleração em ações trabalhistas. Assim, elas poderiam obter mais rapidamente a certidão negativa de débitos e voltar a prestar serviços para o Estado. A Operação Mais-Valia é um desdobramento da Operação Tris e Níden, realizada em agosto do ano passado, e que levou ao afastamento do governador do Rio, Wilson Witzel, por irregularidades nos gastos da saúde durante a pandemia. Witzel, que responde a um processo de impeachment e no mês passado virou réu por corrupção e lavagem de dinheiro, hoje foi denunciado pela quarta vez. A colaboração do ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, aponta o governador afastado como chefe de uma quadrilha que se instalou no Executivo Fluminense. O esquema no TRT era um dos núcleos da organização criminosa. Em setembro, três dias depois da Operação Tris e Níden, o desembargador Marcos Pinto da Cruz foi retirado das funções administrativas do Tribunal Regional do Trabalho. Ele é apontado como o principal articulador do esquema no Judiciário. Em nota, o TRT afirmou que está colaborando com os agentes da Polícia Federal e se colocou à disposição das autoridades. O governador afastado, Wilson Witzel, afirmou que não tem relação com a operação de hoje e por isso não vai se pronunciar.